É ela que vai descer aqui, ele vai descer lá Desceu todo mundo Esse é o carro dela, vamos lá É a Luciana Márcia, eu sei quem que é Aqui está toda a equipe regional de Maringá, os coordenadores e coordenadoras regionais que compõem a nossa equipe É ela aqui Bom dia pessoal, bom dia Obrigada pela resistência, pela corrida Não tem sabendo agora que o governo já vai estar aqui Está aqui do lado Meu Deus Até ele pediu, né, que a gente fosse ali É lógico Mas eu agradeço aí Eu vivo sempre Você não sabe Por estar conosco, né Que é a campanha para negócios Meu intuito de vir e visitar aqui em Maringá É para que a gente leve um pouquinho mais da informação Quanto é importante trabalhar com a prevenção Eu acho que essa causa não é somente das mulheres, das pessoas que vivem Eu acho que a nossa maior oportunidade é de fazer o direito da vida da população paranaense Então a missão de vocês é a nossa e vice-versa E para que realmente isso aconteça, né, Walter? A gente precisa da ajuda de vocês De cada um de vocês E que realmente a informação chegue em cada mulher que precisa Em cada comunidade que precise Para que a gente possa, enfim, reverter e salvar vidas, né Eu acho que, desculpa A nossa missão é salvar vidas Cuidar de quem cuida Então agradeço a presença de vocês Fico muito feliz O nosso evento vai ser um evento fechado somente para as mulheres Mas a intenção é essa De realmente cuidar de quem cuida Obrigada, agradeço desde já A ajuda de cada um de vocês Essa missão Eu sempre digo que não é somente do governador Se nós estamos ao lado dele É de todos nós Muito bom? Muito obrigada, gente Vamos fazer a foto para nós outros anos Então está presente aqui na cidade de Maringá A primeira-dama do Estado, Luciana Massa Que traz uma mensagem bastante importante do Paraná Rosa É um momento de prevenção e de saúde para as mulheres Ela vem para um evento para as mulheres aqui na cidade de Maringá Daqui a pouco nós vamos falar com a primeira-dama, Luciana Massa A primeira-dama do Estado, Luciana Massa A primeira-dama do Estado, Luciana Massa Ótimo Ótimo Vamos lá Ótimo 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 Mara Massa, é uma honra recebê-la na nossa cidade de Maringá, uma pauta bastante importante, Paraná Rosa, explica para o nosso leitor do fato Maringá. Desculpa, não entendi. É uma pauta bastante importante, o Paraná Rosa, explica para o nosso leitor. Ah, muito, muito importante. A nossa intenção esse ano é de levar um pouquinho mais de informação para quem precisa. Nós tivemos um ano muito difícil, ano passado, e consequentemente o índice se abaixou muito, dos exames mamográficos, enfim, do colo do útero. Então esse ano, com mais liberdade, nós buscamos fazer vários encontros dentro do Estado, vamos abranger 47 municípios com essa intenção, a intenção de formar multiplicadores para que leve realmente a informação para quem precisa, para que a gente possa cuidar de quem cuida. Eu sempre falo cuidar de quem cuida, e esse é o momento de mostrar para ela que a prevenção sempre é o melhor caminho. E qual é a pauta na cidade de Maringá hoje, Luciana? Maringá é um encontro voltado somente às mulheres, vai falar um pouquinho sobre essa causa que eu estou rodando, e um pouquinho mais do que representa o papel da primeira-dama na esfera municipal e como na esfera estadual. A mensagem principal desse encontro, que a senhora está percorrendo todo o Estado. A mensagem é dizer que a mulher, ela não é somente importante dentro dos seus lares, das suas casas, ela é importante para uma sociedade, então eu acho que ela tem que se olhar, ela tem que se tocar, ela tem que se amar. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Guedes, que é da Casa Civil de Maringá, recepcionou a primeira-dama do Estado. A gente fica emocionado pelo seguinte sentido, eu tenho bastante tempo de vida pública, e é a primeira vez que nós recebemos na cidade, no interior, uma primeira-dama participando ativamente, vivenciando isso, sabe assim, com muito carinho, e isso emociona todos nós, porque a causa é justa, a causa merece atenção, e ela, como primeira-dama do Estado, vem fazendo isso sobremaneira, honrando a todos nós paranaenses, e principalmente, honrando a cada cidadão mais simples, a cada pessoa que precisa, que tem necessidade, e esse apoio da mulher é fundamental. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada por vir a Maringá. Então, nós acompanhamos aí, esse momento da primeira-dama, Luciana Massa, que vem para trazer uma mensagem de prevenção à saúde da mulher, Paraná Rosa. Então, nós encerramos por aqui, e vamos acompanhar agora a visita do governador Ratinho Massa, aqui na cidade de Maringá.